Força 4 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O? O que é? O que é? O que é? O? 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 O que é? O? 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 O... O? O? E aí, eu recebi o meu responde, eu vou te dar um milhão de R$8.90, mas eu ainda vou te dar um milhão. Você colocou o Hidro? Eu colocamos o Hidro e eu colocamos o milhão de R$2.00. Eu senti-te o informação. O que a gente tem? Eu vou te dar um milhão de R$8.00. Obrigado. 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 . 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 O que é o composto? O que é o composto? Sim, o bin está já down. Outro. 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 Estou no financial calculation to do? My synonymous sister here. Ah, eu vi que já estava na minha frente e ela não respondeu. F***. Não problema. Você tem a porta da porta no seu rosto. Sim, Beti. Posso colocar meu segundo load agora, então? Claro. Ok, eu vou enviar você o update. Vamos lá. Oh, I'm gonna come wash it. Thank you. I have to go wash the cup, man. I have to go wash the cup. I lost my t-shirt. I lost my t-shirt. Obrigado. 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 Oh, where is it? Obrigado. 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 Close it at five, what? Obrigado. Hoje é o dia de moço. Hoje é o dia de moço. Hoje é Monday. Hoje é Monday. Hoje é fechado. Hoje é fechado. Hoje é fechado. Hoje é fechado. Estáples? Sim. Ninguém está me commissionando a pena a pena neste momento. Então... Não sei nada. Ninguém está me commissionando a pena a pena. Não sei nada. Para o printing. Não sei nada. 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 Você não tem nada. Tchau. 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 must have been at the bottom then Onde está o bairro? Onde está o bairro? Vamos lá. 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 Vamos lá.